Não está pra digonar Quando o coração É sempre o que quiser Lejo de cartão e guiré De tudo ela me servou Tomei de aposar tudo em xerri Então xerba de engrande de ti No meu corpo Não deixe surgir Uma alma de sucura E quando eu respiro Maldições Vou exterminar Não posso ceder A maldi... Maldições invadiram a escola E o motivo eu sei Mas foram derrotadas Graças ao Gujo sensei Por eu estar vivo Pessoas morreram Por eu estar vivo O Junpei morreu Não vou desovar Então a sua morte é culpa minha Invadiram a escola Talvez atrás de sucura Então a culpa é minha Se sucura se libertar E matar mais pessoas Eu serei o culpado disso Será que ainda dá sentido? Em eu continuar vivo? Traitores dentro da escola As maldições planejam algo Lá embaixo tá ele Não vou perder tempo Marrito eu irei matá-lo Não dança de plano Pior aconteceu Então precisamos resgatá-los Todos eu preciso avisá-los Satoru Koji foi salar Precisamos salvar o sensei E pra isso esse selo eu quebrarei O que eu amaldiçam eles amaldiçoei Que é por isso que eu não poderei perder Não preciso ser quem vai os salvar Os seus irmãos agora você quer se vingar Com seus sinais eu só lembro de vê-los chorar Derrotado e forçado a mais dedos comer Se me procura retornar O terror vai começar Você tá certo moleque é o culpa sua Estou da morte que eu causar independente do seu trauma Rostente e ajuste os dedos bravos Findei da morrer como herói Ou viva o suficiente pra ver o mato aquecer Depois de um tempo eu tô de volta e que falta de respeito Na minha presença eu recomendo que seja um ele direto E vocês pensam que sou pra me jantagear Se soltar um dedo em mim eu farei tudo o que ordenar Vou ordenar Todo humano vivo aqui vou matar Então me divido um pouco mais É só disso que ser capaz Um meteoro caindo só se mova seu mandalo Luta fogo contra fogo É uma pena ser sempre um santuário Valevolente tudo em volta é massacrado Moleque ser o culpado veja Solir, morte, dor e leve eu mostrarei Moleque olha muito bem O caos que a gente fez Quantas mortes Em minhas mãos eu sou um assassino O nome foi morto pelo marito Também vi a curteza que ia me matar Acho que não dá mais pra eu suportar Quantas maldições só tenho ódio Por isso eu não posso Eu não Não posso ceder a maldição nenhuma No meu corpo eu carregarei a alma de sucura Enquanto eu respirar Maldições vou exterminar Não posso ceder a maldição nenhuma Não posso ceder a maldição nenhuma No meu corpo eu carregarei a alma de sucura Serei culpado Serei culpado A maldição Até o suco nos exterminar Por que você Não parar Como brincar com a vida humana assim Antes que a minha noite A minha noite se quebrar Mas todos chegam e me fez refletir Que o que eles deixaram pra mim Não irem sujar As memórias de quem ficou pra trás Eu vou te matar As ideias eu não rejeitarei mais Eu sempre vou caçar Vem um ciclo, matarei de nós Nem o resgatar Mas vem o gol, já põe colapso e de novo Sem tensão A gruta é o quanto que eu serei executar Que se revela um aliado para um jogo, uma chamada Aí mandou o fuxi-guruta precisar, então nós iremos salvá-la Precisamos de ajuda Se eu preciso, as presenças aqui já vão atrás Pra aguentar os meus sucos eu serei capaz Vem pra me ouvir, não sairei jamais Dimensionados, agora o jogo se inicia Vem não mais, os seus pontos serão necessários O terminal de assassino não são acusados Eu não nego de cada morte, eu sou o pai Mas eu pego com o suco, não atiro tantas vias No ano completão, já salvará o gojo Salvar o seu irmão, mas alguém dentro do seu corpo Sua cura, possui o corpo do meco, me é instante Moleque, eu não tinha te falado que eu ia te mostrar algo interessante Não, não pode ser Não, não Minha função não consegui cumprir De novo abismo olha para mim De novo eu botei em risco A vida é de um amigo Amigo Eu não mereço continuar Afim Vocês não conseguem parar De tentar a morte e causa espalhar O sem ser vamos salvar Ele volta e o suco não vai feitar Sei que ele vai ganhar Na minha vida ele dá um sentido Não sei se mereço estar vivo Mas eu sei que eu não Não posso ceder a maldição nenhuma No meu corpo Jesus, eu juro A alma de sucura E quando eu respirar Maldições vou exterminar Não posso ceder a maldição nenhuma No meu corpo Eu carregaria a alma de sucura Se a lei consegue A alma de sucura A alma de sucura Existe a mí nada Emilie, eu tratei em risco . Eu não posso ver o meu coração. Eu não posso ver o meu coração. Eu vou te dar um dia para amanhã. Eu não posso ver o meu coração.